Abra seu arroz e deixe seu 1. Suga entrou para a Big Hit através de uma competição onde ele ficou em segundo lugar. O primeiro lugar ficou com o suposto ex-membro do BTS, I-Eleven, que saiu da empresa e agora segue carreira solo no underground. 2. Tem como hábito fazer rimas em todas as situações, piadas, escrever letras, pensar em que tipo de tweet postar, falar em Satori quando nervoso, rir com o som é um niki-akia. 3. Seu nome artístico Suga foi dado por Ben Sinuki, porque ele tem um sorriso doce e pele branca. 4. Se interessou por música aos 13 anos, depois de ouvir Fly do Epic Rei Lig. 5. Escreve letras todos os dias. Se ele não fizer isso, irá se sentir ansioso. Além disso, ele tem o hábito de escrever em seu celular cada palavra que vem à sua cabeça. 6. Suga geralmente escreve suas músicas de meia-noite a 6 horas da manhã. 7. Suga disse que músicas sobre terno, paixão e coisas do tipo não se encaixam com o BTS ainda. 8. Ele acha que esses temas ainda são muito pesados pra eles poderem cantar. 8. Produziu a música Jump com a ajuda do Rap Monster quando eles ainda eram trenes. 9. Ele escreveu as letras de Spine Breaker baseado em como ele via seus colegas no ensino médio. 10. Suga não teve que morar na rua, tampouco passou o fone. 10. A verdade é que Suga passou dificuldades, como ou ele pagava sua passagem e comiam o lanche mais barato, ou comiam o lanche caro e ia de bicicleta, ou até mesmo a pé. A família de Suga nunca foi tão rica, e como na Coreia todos são ensinados a ser independentes, por esse motivo, Suga trabalhava para pagar suas idas para a Big Hit. Me sigam no Instagram, link na descrição e nos comentários. Obrigado por assistir, se não for inscrito se inscreva no canal. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho